Deixou atrás com o Valdim, vai começar de novo com o Thiago, tentou, passa na frente, não conseguiu o domínio de bola, a seleção brasileira, aperta na marcação, Tostão, sobrou aqui pro lado esquerdo, tentou no primeiro grilho, trabalhou a jogada de novo ali o Amas, a chance e o gol! Gol da Argentina! Com a camisa número 7, o Gonzalez conseguiu fazer o giro e bateu na saída do Thiago pra fazer 1 para a Argentina, 0 para o Brasil. É o que a gente falou do contra-ataque, numa bola roubada ali, o Amas teve sorte também, a bola bateu, acho que no Falcão e sobrou, o jogador da Argentina pegou o Thiago saindo do gol, difícil pra se defender. Aí o domínio de bola do Ari, fazendo o top com o Falcão, a torcida vai ensaiando uma ola aqui no Ginais, o polo esportivo de São Bernardo do campo. Aí a seleção brasileira agora com o Ari, bateu no primeiro jogo! Brasil! Gol! Do Brasil! Brasil! Ari, bota a partida em São Bernardo! A bola chorou, tocou no travessão e caiu no fundo das redes! Um para o Brasil, um para a Argentina, Vander! É, a Argentina, ela continuou marcando pressão e aí, como eu falei, tocou, movimentou, andou, foi pro espaço vazio o Ari e aí num toque sutil ali tirou bem do goleiro, merecido em parte do Brasil. O ala do Jaraguari, camisa número 4, o título agora absoluto da seleção brasileira, empata a partida, o Brasil vai buscando o segundo no toque de cabeça, agora gol! Brasil! Gol! E olha a comemoração do Lenízio! Ele conseguiu chegar antes do goleiro, fez o toque e com a manchete ele homenageia o Serginho que prestigia o torcedor aqui na quadra de São Bernardo, o craque da seleção brasileira, sendo homenageado pelo Lenízio. Dois para o Brasil, um para a Argentina. Agora é o torcedor aqui em São Bernardo, que espetáculo lindíssimo, lota o ginásio poliesportivo, olha a Argentina! Gol! Da Argentina! Um giro muito rápido, a jogada tramada com o Lombardi. E ele bateu de pé na direita, empatando o jogo em São Bernardo. É, aí uma falha de marcação do Brasil, mas a gente vê e repara que, de repente, uma jogada ensaiada ali na saída de bola ali, todos se movimentando. Aí o areia um pouco atrasado, a cobertura do Falcão um pouco atrasada. 2x2, um gol muito bonito da equipe da Argentina. É o Brasil, buscando de novo, no lance individual, jogada com o Valdim. Ele prevaleu ali, com a marcação, deixou no chão o jogador da Argentina, que ficou perdido. Olha o Brasil, é agora! Gol! Nação! No lance memorável do Valdim. O jogador argentino ficou completamente perdido no chão, sem saber o que fazer. E depois o Lenizio, de longe, faz o terceiro. Que jogada, Wander! Uma linda finalização do Lenizio, mas a jogada do Valdim, quer dizer, foi dentro da área, levou um, caiu, veio o outro para fazer a cobertura. Ele solta aqui para o Lenizio, com uma ótima finalização, mas aí, vamos dividir esse gol aí, né? Seleção Brasileira vai vencendo a Argentina por 3x2. Olha a chance do Falcão de Canhota! Gol! Brasil! Outro Brasil! Brasil! Balcão deixa a sua marca no finzinho do primeiro tempo. Quatro para o Brasil, dois para a Argentina. Agora a sua quarta tentativa de voleio. Agora o passe também do Valdim tem que se considerar, tem que dar um passe milimédio para essa finalização. Balcão deixando a sua marca, o camisa 12, craque ídolo da torcida brasileira. Faltando 10 segundos para o final desse primeiro tempo. Brasil e Argentina é sempre um jogo emocionante. É a Argentina mais atrás, tentou bater rasteiro no toque e o gol! Gol! Um gol lindo, lindo de letra do Fafasuli! O terceiro gol da Argentina. A bola acabou desviando no jogador brasileiro. Quatro para o Brasil, três para a Argentina. Aí o camisa número 13, Gabriel André Fafasuli. Seleção da Argentina mostrando a sua força final do primeiro tempo. Olha o Brasil chegando aqui pelo lado direito, no toque com o Lenizio, trabalhando atrás para o Falcão. Ajeitou, bateu, tem gol goleiro! Olha a resposta da Argentina no contra-ataque, no dois contra um. Vamos lá, Francki, vamos lá, Francki! O toque para o meio, bateu, é gol! Gol! Da Argentina, num contra-ataque. A seleção da Argentina faz o que seria o gol de empate. Os jogadores brasileiros ficam reclamando de um pedido de tempo. Na verdade, houve um choque do Ari, camisa 4 da seleção brasileira, com o Laranhaga. O Laranhaga, técnico da seleção, está no chão, sentindo dores na perna. Olha o Tostão, no lance individual. A bola correu um pouquinho ainda ele. Tostão tentou bater para trás. Opa, opa, houve o toque, é pênalti! Tenho dúvida não ali, ó. Interceptou a bola com o braço, dentro da área, pênalti. Caramba ali, o que é verido. Falcão correu, bateu! Brasil! Brasil! Outro Brasil! Falcão cobrando pênalti! Cinco para o Brasil, quatro para o Brasil. Argentina! Rasteiro forte, muito bem batido ali, com o goleiro, se ele quiser se jogar, difícil de ele chegar a tempo. Se recupera o Quevedo. Argentina tenta no toque para o meio, olha a chance da Argentina e o gol! Vaporak! Olha a Argentina empatando novamente a partida. Vander no contra-ataque, o corte, o giro para o meio. Vaporak empata o jogo. Agora eu te pergunto, Vanda, dois lances que o Cabriuva teve cara a cara. Pois é. E na segunda, o Falcão veio para dar condição para ele e ia fazer o gol sem goleiro. Aí é o tal do preciosismo, né? Tem hora que vale mais você passar para o companheiro. Agora, paciência, tem que correr atrás, cinco a cinco, porque a Argentina está correndo o tempo todo atrás, não está desistindo em nenhum momento. Olha o toque agora para o Falcão. Dominou é agora, Falcão, vamos lá, bater no Brasil! 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 Um para o Brasil! Falcão faz um gol magnífico em São Bernardo do Campo. Seis para o Brasil, cinco para a Argentina, Vander. E o Falcão foi buscar o espaço vazio, o Valdino, um lindo passe, aí dominou na frente do gol ali, é difícil para ele, dificilmente perde esse gol. Uma linda finalização, seis a cinco, agora o Brasil mais tranquilo, e parece ali no posicionamento que eles vão marcar ali no meio da quadra, vamos ver se isso acontece. Ali o Falcão tentou tocar para o Ney, ele podia ter batido para o gol, quis fazer o passe à seleção da Argentina, busca a jogada rápido no toque e o gol! Outra vez a Argentina consegue empatar a partida, uma jogada muito rápida no contra-ataque e Trifone empata tudo em São Bernardo. Pois é, o grande problema do Brasil está na marcação de retorno, é o que a gente falou lá, o próprio treinador falou, correr para trás ali. O cara tem que correr para trás, tem que acreditar que a Argentina tem capacidade para fazer gol. Finalizou errado ali o Falcão, mas o restante tem que estar voltando para ajudar na marcação. Depois do gol da Argentina, o recado do Pecém, uma palavra, calma.